Vocês pediram bastante e hoje eu estou aqui para trazer mais um react aí no canal, um react que vocês pediram muito E dessa vez é o react da música do MC Seed que leva o nome de Assalto à Mão Letrada 2 Pra quem não sabe, Assalto à Mão Letrada 1 foi um dos primeiros sons do MC Seed a conquistar aí seu gigantesco blow up na cena Aquela ascensão muito foda, a música já foi solta há duas semanas, mas a primeira versão da música conta com mais de 2 milhões de views 2 milhões não, 7 milhões de views, então vamos ver e reagir para vocês, não sei o que me esperar, mas eu sei que o MC Seed é um cara bem, vamos dizer assim, direto E eu não quero falar muito, só quero escutar o som porque eu não escutei até agora, já está um pouco atrasado esse react, mas espero que vocês entendam Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, primeiro link aqui embaixo, nada mais é do que a minha loja de sneakers, tá ligado? Vocês podem passar lá, tem vários modelos de fossa lá para vocês e outros sneakers também Terceiro link, nada mais é do que a minha loja de iPhones, iPhones de vitrine, iPhones lacrados diretamente dos Estados Unidos E terceiro link, vocês já sabem, as minhas, meu canal de vlog, tá ligado? Então, vem comigo, vamos aí que eu quero escutar esse som MC Seed, para vocês verem a diferença de um som hypado e um som que tem consistência, tá ligado? 400 mil views, 72 mil likes, existem sons que tem sim 1 milhão de views e não tem nem 50 mil likes, então vem comigo Vamos escutar o som do Seed aí Mãe, eu matei seu filho mais difícil de criar E me desculpa, vim aqui pra te dizer que foi necessário pro Seed nascer em seu lugar O Lucas não saberia o que fazer aqui Desculpa amor, eu não tô rico que nem prometi Não consigo fazer rap se for pra mentir Eu podia rir, mas soube droga e putaria Nós estaria rico e eu sem motivo pra sorrir Já tem dois anos que eu vim reclamar das minhas frustrações Dos meus sonhos, minhas ilusões É triste ver que o tempo passa A gente envelhece e quem assassina o rap mata por cifrões O rap é mais pop que hip hop É só projeto acústico que dá milhões Um bom salário, violão e um monte de ideias vazias Tão como é meu sonho de mudar essas multidões Eu te avisei que quando eu subisse ninguém me tirava daqui Dito e feito, eu duvidei do teu prefeito Fui quanto presidente Meu rap não é perfeito, mas causa efeito na nossa gente Eu não fui atrás de fama, me entende Estudei meu defeito pra construir minha arte diferente Eu não quero ser aceito e sei que nunca vou ser Porque nunca vou fazer rap cheio de preconceito Muita gente me odeia, pra mim é pouco Sempre me virei sem depender dos outros Nunca precisei da cena do rap Porque fui eu que escrevi, dirigi e gravei meu filme todo Caralho! Corre de medo de artista independente Consciente Arrepiado Ouvi diferente Que não fala besteira, mas vende Eu me incomodo demais Quer mais ou já tá suficiente? Todo mundo no rap se veste igual Fala igual, age igual ao hype que tá no topo Padrões surfem pra matar a identidade Suo enforcamento é igual por gravatas ou por cordões de ouro Agora todo mundo quer o tênis igual o do Trevis O costa-vento da moda Foto com rapper do ano Tatu com frase daora De preferência na cara Joia falsa, mas rara Foto no Insta com cano Pochete cheia de droga Cheira o menino de idade Seguindo os passos de um falso poeta Bom de maidade No som, um verso de rap Na seda preto com verde Com prato de um playboy que pichá Consumido nas paredes Que estuda em família particular Fez mocinho pro vestibular Diz que ama o rap Mas só chega pra sugar Não respeita a mina Julga pela cor da pele Diz que rap ainda é que é o lugar Tô destruindo o movimento pelas cordas Falei verdades e fecharam Não sei as portas Caralho Não vou ganhar um frame Mas eu vou ganhar um Nobel De mais inteligente Entre os idiotas Eu não sou inteligente Gostam se imaginam Os outros é que são Mais boos do que vocês pensam Não tô falando De escolaridade Sente humildade No arco da vida Daqueles que riam Hoje eu tenho Os 10 mil reais Que eu não tinha Usando atrás Pra gravar um videoclipe Mais que foca E eu continuo Gravando no celular Só pra te mostrar De uma vez por todas Que é a letra que importa Não é o clipe Que importa, não é minha roupa que importa É se eu bebo, se fumo, se cheiro ou se foda o que importa Sei que cê não se importa, mas tem que entender meu desespero Eu cansei de ver nossa gente sendo morta Cês batem palma pra artista, racista, machista e homofóbico Porque na câmera são bons atores Porque no palco cantam sobre amores Mas graças a eles nunca existiu amor nos bastidores Idolatram MC que trata a mulher como objeto De abuso e uso descartável Depois descobrem que ele trai e bate na mulher E o mesmo funk, pois ele no topo Diz que isso é inaceitável É caralho Caralho É Vamos trocar uma ideia aí sobre o som, né rapaziada Som do MCC de Assalto a Mão Letrada número 2, tá ligado? Eu vou ser simplesmente direto pra vocês Pra mim não falhou em nada Só passou visão E quem não aceitou Vai ficar com problema Porque o cara passou uma visão pesada Tá ligado? MCC de Assalto nunca deixa a desejar Em relação a letra e contexto musical, tá? Então assim, eu Mano Vou ser bem sincero pra vocês Não escuto tanto MCC de Assalto a Mão Letrada número 3, tá? Entendeu? E eu me identifico bastante Então, em quesito musical A música tá perfeita A paleta não precisa nem se falar Tá ligado? Muito neguinho vai ficar incomodado com esse bagulho Mas Eu quero saber de vocês O que vocês acharam aí do som do MCC? De vocês gostaram? Não gostaram? Ah, Marco Eu curti pra caramba Mas eu não curti tanto Peço desculpas aí em cima Porque estão construindo aqui em casa Mas enfim Se você gostou ou não gostou Comenta aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Tu que quiser me acompanhar, me seguir E saber tudo que eu estou fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop Se inscreve aqui no canal Primeiro link é minha loja de sneakers Segundo link é minha loja de iPhones E terceiro link Vocês já sabem Nada mais é do que o meu canal de vlog É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo